Meu Deus, ainda tô sem acreditar que eu tô aqui nesse palco, gente! Mamonas Assassinas foi uma banda incrível, que trouxe muita alegria, muita irreverência, e inspirou muito as pessoas, e inspira até hoje. Então eles merecem todo tipo de homenagem, e nós estamos aqui pra perpetuar o legrado desses garotos maravilhosos, com muito charme. Vamos lá! Galera, todo mundo pula o legrado! Galera, todo mundo pula o legrado! Ima só por mim chorando, meuhealth´´s ensalto como Morento Praticco! Ima só por mim tá chorando com um corate filhamente, chato, o meu chário-chato, o meu cachorro chama pra når luz de no carro counties. Mãe, quem é mais de meu cabelo? Snorri mais, snorri mais de meu cabelo. Eu não sei se adianta. Mãe, quem é mais de meu cabelo? Snorri mais, snorri mais de meu cabelo. Eu não sei o meu cabelo. Tram! Têm que echa que a mulher. Antes da minha mulher. Tudo que ela vem se cansar da queda. Ele só vim no rote em cima. Buscando uma briga faz pra não ficar em cima. Tá me tocando, vejo a sua hora que é. Me dá uma chuva de churras no meu cabelo. O meu cabelo, me dar um casil. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.